A Praça da Estação, em Juiz de Fora, foi alvo de vandalismo na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar controlou as chamas que começaram a propagar no interior da associação, danificando livros e DVDs do acervo. Segundo testemunhas, o morador de rua teou fogo em alguns pertences, próximo ao prédio, o que provocou incêndio, atingindo a fachada e as janelas de madeira. Ainda segundo a corporação, vai ser necessária uma avaliação da estrutura do patrimônio histórico. Uma tristeza aí, quem passou pelas ruas ficou assustado. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais e a revolta é coletiva. A Praça da Estação é um dos pontos turísticos mais importantes de Juiz de Fora, sendo alvo de um vandalismo de um morador de rua.